O setor de serviços teve alta de 9%, com destaque para os prestados às famílias. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O setor de serviços cresceu 9% em julho de 2013, em relação ao mesmo período de 2012, superando as taxas de junho e maio. As áreas com maior crescimento foram os serviços prestados às famílias, que cresceram 12,8%. Os serviços de informação e comunicação, 6,9%. Os serviços profissionais e administrativos, com 8,5%. E os serviços de transportes e correio, cresceram 12,4%. No acumulado deste ano, o crescimento ficou em 8,6%. E o acumulado em 12 meses, em 8,8%. Com destaque para o crescimento dos serviços de transportes e correio.